Eu comecei a colecionar selos em 1973, como toda criança juntava de tudo, chaveiro, caixa de fósforo, caixa de cigarro. E ganhei do meu irmão mais velho, o Reginaldo, um caderno de selos, com vários selos grudados literalmente com fita adesiva, o que é um crime. E isso me chamou bastante atenção, eu comecei a me sentir bastante interessado e minha irmã mais velha, a Regina, me adotou como minha provedora financeira e me orientava e me levava ao correio para adquirir as novas emissões e nas reuniões que existiam na Sociedade Filatélica de Campinas, que é a minha cidade original. Isso cresceu, se desenvolveu bastante, que é um hobby bastante cultural, bastante atrativo. Eu passei a escrever uma coluna sobre filatelia num grande jornal da cidade de Campinas. Fiz minha primeira coleção de selos, que tive a possibilidade de expor em 1982, na cidade de São Vicente. E a partir dali, esse desenvolvimento foi um crescente, tive um bom orientador, o doutor Elion. E esse crescente, mais esse orientador, mais o fascínio desse hobby, me estimulou a continuar trabalhando, a estudando, a desenvolvendo minha coleção.